Boas pessoal daquiii Falou fulmonas e sejam bem vindos a um novo vídeo aqui no canal E hoje estou de volta a Minecraft Porque tenho uma novidade super interessante Uma das coisas que as pessoas curtem imenso São os Lucky Blocks E se eu dissesse que existem um novo e melhorado Lucky Blocks Que é possível fazer no single player Não utiliza mods nem texturas Apenas usa um comando Hoje vou trazer isso para vocês pessoal Eu estou neste precisamente em viagem É para essa mesma razão que eu quero todo o vosso apoio Esmaguem o gostei Neste precisamente em que estou a vir isto pessoal Eu estou tipo há 36 horas sem dormir Que é para gravar algum conteúdo para vocês Portanto todo o vosso apoio é importante Pessoal nós estamos agora aqui dentro do jogo Olhem para isto Eu vou continuar a trazer alguns vídeos de Minecraft Eu quero talvez começar a fazer Na realidade Minecraft como segundo vídeo Porque existe imensa coisa Eu parei durante alguns dias Eu quero começar outra vez Sinceramente e fazer algumas coisas interessantes Ok pessoal E só vocês estão a olhar para aquilo e dizer O que é que se passou ali Ferem? Não liguem aquilo Ok? Quem viu o meu vídeo de TNT Ou de 5 TNTs de Minecraft Sabe o que é que se passa ali Ok? Nós vamos precisar de algumas coisas Para fazer estes novos Lucky Blocks Nós temos estes items na mão Nós colocamos Vamos fazer um género de Eu não sei bem como é que dizer Como um totem do Aerobrine Digamos assim Nós colocamos isto aqui em baixo Depois um Magma Block E em cima um Armor Stand E desta forma nós fazemos uma coisa Que é o Lucky Block Fire Nós podemos colocá-lo no chão pessoal Desta forma E faz um género de uma fogueira O que é interessante Ok? Agora pessoal para fazer os Lucky Blocks Nós simplesmente atiramos Eu acho que é só atirar Exatamente Atiramos o ouro para lá para dentro Que é assim que os Lucky Blocks são feitos É um ouro e um bloc É um ponto de interrogação E ganhamos desta forma 4 Lucky Blocks E um Super Lucky Block Agora o problema é que existe a probabilidade De ser um Super Unlucky Block Neste caso Ou de ser um Unlucky Block Que é um bloc de azar Vamos só levar isto connosco pessoal Porque nós podemos Querer a nossa fogueira Ao pé da nossa casa Por exemplo Porque eu tenho a minha casa Ao pé daquela montanha Ao pé É Por ter aqui este buraco gigante Não faço ideia porquê Mas temos aqui estes blocs Eu queria Fazer aqui só mais alguns pessoal Só para Só para nós fazermos um género de abertura No final saber se eu tinha alguma hipótese Eu vou deixar isso tudo na descrição Também se quiserem testar pessoal Eu esqueci de falar Se alguma Para alguma razão me esquecer É porque eu estou a dormir Ok? Literalmente Porque eu devia estar a dormir pessoal Ok Vamos fazer assim Vamos ter Vamos fazer 3 Ou seja 12 Lucky Blocks E 3 Super Lucky Blocks Agora vamos apanhar isto Supostamente Onde é que está o meu balde d'água Cá está ele Nós vamos fazer isto da forma correta pessoal Portanto Eu Por essa mesma razão eu vou fazer aqui Game Mode Ah Zero Vamos colocar-nos no Survival Nós queremos fazer as coisas Corretamente Porque morrer faz parte E nós podemos fazer todo este processo no Survival É por isso que é interessante É uma forma Cara Porque é preciso um bloco de dor Ou vários blocos de dor Mas Pode ser interessante Ok Vamos fazer tipo aqui uma fileira pessoal Olha por isto Vamos colocar talvez 3 4 5 Vamos fazer 5 de cada vez Eu acho que é mais fácil E ver Estes são os Lucky Blocks Existe Uma probabilidade de 40 Ou 60% De ter sorte E 40% De ser azar Portanto Ok Baba Yaga Ok Por favor não mates Isto começou da pior forma pessoal Com 40% de azar Ok Eu devia ter uma espada Give Pharaoh Munas Diamond Sword Para perder uma espada Ok Ok Eu fiz uma pá Certo Aquilo foi extremamente desazerado Para começar Novamente Probabilidades nunca estão do meu lado Se eu tiver de perder Todo Eu vou ter provavelmente 90% deles Dois Dois em dez eu vou ter sorte provavelmente Tudo o resto vai me tentar matar Neste vídeo Ok Ou então não Temos aqui um beacon Ok É uma forma também de ganhar alguns itens Porque nós estamos a trocar dois blocos de ouro Para ganhar um beacon Eu acho Acho que vale a pena a troca E é uma coisa que vocês podem fazer Lá está Em survival Esta já não é uma troca tão interessante Nós temos que olhar para a prática da coisa Nós gastámos Para fazer estes Lucky Blocks Os dois ouros E tudo mais Portanto Se calhar não valeu muito a pena Ok Nós podemos Eu pensava que ele ia arrebentar Mas parece que não Temos um main card e TNT Também acho que vale a pena Ok Estamos a ter alguma sorte E dez cristais de prismarino Nós podemos utilizar Para fazer Ah não Ok Nós temos que colocar nove Nós temos que colocar numa crafting table Podemos fazer Um cristal completo De prismarino Ok Temos aqui mais alguns pessoal Nós fizemos doze Vamos ver o que é que no final Nós obtemos com tudo isso Eu estou curioso Ok bora lá Começar por aí Eles têm também um design super interessante Para dizer Para dizer a verdade Eu acho que é Acho que torna a coisa interessante Falta o ponto de interrogação Mas Eu acho que toda a gente sabe o que é que isto significa Que é uma versão melhorada NÃO É uma versão Eu ia dizer que era uma versão melhorada Ok Podes parar com isto Eu não sei se vou conseguir destruí-lo pessoal Consegui Eu ainda sei Eu ainda sei tipo ser um Um BDS no jogo Tecnicamente foi só repelir a bomba pessoal Eu sei mas eu quero pensar que sou um BDS Portanto sou uma pessoa brutal aqui Ainda sou profissional Não sou de parkour Rei do parkour e tal Mas tudo o resto Uma abóbora Lá está Depois também gastamos dezoito euros Para conseguir uma abóbora Obrigado Eu depois vou passar os Luckyblog Eu estava a falar mal da abóbora Eles deram um arbusto morto Ok Vamos dizer que é um tema de Halloween Nós queremos assistir aos nossos amigos Vamos colocar arbustos mortos Tipo secos E também uma abóbora Como é óbvio Portanto Ok What the Será que eu consigo matar esta coisa Eu não faço ideia o que é que isto tem aqui Só tem tipo Eu estava à espera de ter tipo algum TNT Era interessante para arrebentar com tudo Mas não é só um morcego Ok Vamos deixá-lo pessoal Vamos deixá-lo em paz Por favor coisas boas Ok Uma armadura de ouro Que é mais barato fazê-la nós mesmos Mas Porque nós gastámos imensur Temos aqui também Oh Ok Blaze powder e por último Uma Oh Ok uma bring stand Lá está Bastante interessante Nós podemos fazer logo tudo com as coisas que nós ganhámos Com estas coisas Vamos agora passar Os super lucky blocks Nós conseguimos Conseguimos 3 Vocês vão poder ver pessoal Eu já não tenho Eu não tenho aqui um lucky block Ah Vamos só fazer aqui rápido pessoal Colocamos aqui a nossa fogueira Atiramos aqui um ouro também rapidamente Vocês sabem Cá está tudo no survival E conseguimos um lucky block Só para vocês verem a diferença pessoal Lá está Este tem umas partículas interessantes E gira ligeiramente mais rápido Mas é Não Outra vez estou Vai-te embora Eu detesto-te Ninguém gosta desta coisa Sai daqui Ok Vamos deixar aquilo em paz pessoal E Ok Obrigado E vamos tentar ver o que isto nos pode dar Ok Deu-nos uma mesa de encantamentos Porquê Vamos matá-la pessoal Kill Time Equal Witch Eu espero que consegui matar Já foste Ha ha Ainda estamos envenenados Portanto eu acho que ela ganhou Tecnicamente Ok Eu não sei quanto tempo é que temos este veneno Ok Já acabou Ótimo Isto correu bem pessoal Isto correu otimamente bem Vamos só Guardar tudo isto aqui Só para ver o que é que nós ganhamos E Super Um arbusto Um arbusto Um arbusto novamente Acontece por vezes E agora Ok Uma brewing stand Dizia ser pior pessoal Mas Eu estava à espera de conseguir alguns materiais mais empolgantes Portanto vamos fazer aqui mais alguns Suponho eu até ter alguma sorte Vamos tentar novamente pessoal Já tenho aqui mais alguns super lucky blocks E uns lucky blocks também Vamos ver o que é que isto dá Tenho aqui 5 Porque é caro fazer É caro fazer Devo dizer Ok Oh ok Isto é interessante uma cabeça de rega... Não Eu queria colocar na minha cabeça Eu pensava que podia colocar com o botão direito Tal como nós equipamos A nossa armadura e tudo mais Mas parece que não dá Ou pelo menos eu estava a apontar para o chão E ele ativou Ok E este Oh Doutor Trio Eu sei quem é ele pessoal Ele é de um youtuber qualquer É um youtuber de Minecraft pessoal Eu estive a confirmar É o DanTDM Portanto Cá está ele olha para isto Ele dá-nos algumas coisas interessantes Papel por esmeralda e também dá-nos sweeping heads É um novo encantamento pessoal Ele já está aqui a dar-nos Até é barato É um livro Ok E que é fácil de fazer E 5 esmeraldas Não é caro Para um dos encantamentos novos e mais importantes do jogo Para quem não sabe É o chamado ataque lateral Pelo menos eu chamei ataque lateral Porque ao invés de só atacar um mob Se nós fizermos aquela espadada Nós conseguimos atacar Logo terei-as de uma vez Vejam as minhas atualizações de Minecraft Eu espero ter Mais para vocês em breve Ok Bora lá Um cavalo Um cavalo undead Nós não podemos Domesticá-lo Ou podemos? Eu acho que não Senão eu ia provavelmente conseguir Andar em cima dele Mas não está a dar Portanto Continuando Oh Oh meu deus Eu não sabia Eu sempre tive uma curiosidade Eu não sei se tem a mesma curiosidade que eu Este é um jab Ou a ovelha de jab E vocês podem ver que ele está tipo assim buscar O que é que acontece se nós formos Gifer ou monas Eu não sei bem se é sister Não É shears Exatamente É tipo Eu não consigo escrever Ótimo O que é que acontece quando nós temos esta ovelha Que está sempre assim Qual lã é que ela nos vai dar? Será que ela vai nos dar a lã Correspondente à cor onde nós Agora Branca Ok Eu pensava que era a melhor forma de conseguir as lãs Diferentes Modificadas Mas parece que não Ok Está aqui desmistificado no canal Ok Vamos só passar aqui rapidamente para game mode zero E Ok Cá está Uma Lucky Shovel Ela tem eficiência 10 e fortuna 3 Uau É brutal Esta é a diferença entre as ferramentas que nós ganhamos Com os super lucky blocks Que são estes super blocks da sorte Dos lucky blocks normais Porque eles dão-nos um encatamento nível 10 Enquanto que os lucky blocks dão-nos tipo encatamento nível 2 ou 3 O que não é Não deixa de ser interessante Ok O último pessoal Eu queria pedir o vosso apoio e souber gostei Se vocês gostavam de ver Talvez Não sei Uma série mais coisas aqui no canal Conto convosco E bora lá ver 3, 2, 1 Enderpearls Ok Nós podemos aproveitar para viajar por este mundo fora Uuuu Calabanga Eu vou terminar por aqui no entanto pessoal Muito obrigado pela vossa companhia Espero que vocês tenham gostado Esmaguem o gostei para mais vídeos aqui no canal Vai ter mais coisas em breve E se vocês ainda curtem o Lucky Blocks Deixem-se o super gostei Eu acho que é uma das formas de revolucionar Que são os novos e melhorados Lucky Blocks Muito obrigado pela vossa companhia pessoal Eu ainda estou em viagem Mas eu prometo em breve voltar ao ritmo normal Portanto fiquem atentos ao canal Um abraço E até à próxima